E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui. Hoje recebendo o Ed Gama, o famoso Edgar, que apresentou o Varte Papo BBB, esteve aí a todo momento nesses meses de BBB. De primeiro, quero te parabenizar pelo trabalho e te agradecer. Edgar, amei! Você recebeu isso de presente? Como que foi? Isso aqui foi do... porque a Bia foi no Bate Papo e no outro dia eu tive o MesaCast com ela. E aí colocaram o Edgar. Colocaram o Edgar. Eu me assumi o Edgar nesse dia. Eu amei. Eu acho que já pode mudar para um novo nome artístico. Edgar faz todo sucesso. E aí eu falei, eu acho que a Bia vai ser uma das grandes comunicadoras desse país ainda um dia. Então é como se eu tivesse recebido um novo nome do, sei lá, do Faustão, do Silvio Santos. Eu recebi de Beatriz do Braz. Já ficou marcado já. Porque aí quando chegar no ápice do sucesso, você já fala, já mostra a plaquinha. Mas é, Edgar, muito obrigada de verdade por estar aqui conversando com a gente. Tentei que pós-BBB é uma loucura, mas durante o BBB é mais loucura ainda. Mas queria te parabenizar, assim, pelo trabalho incrível que você fez, impecável. Muito divertido te ver ali no Bate Papo, conversando com o pessoal, tendo o primeiro contato. E para começar, eu até queria saber um pouquinho mais sobre essa experiência, assim. Como que foi ter essa oportunidade? Como que foi apresentar o Bate Papo? Que momento chegou essa oportunidade para você, essa experiência para você? Primeiro, eu que agradeço o convite de estar aqui falando com você. Sempre uma honra. E ainda para falar dessa experiência, que foi a experiência mais legal da minha vida, assim. Foi muito divertido fazer. Principalmente porque eu sou muito fã de BBB, né? Sou fã de BBB há muito tempo, porque minha mãe é mais viciada em BBB do que eu. Então, desde criança, a gente tinha pay-per-view lá em casa. A gente ficava assistindo... Minha mãe é daquelas que ela fica assistindo de 3 horas da manhã, todo mundo dormindo. E ela fica olhando assim e fala, ó, vai falar agora. Tá falando alguma coisa. E não tem nada acontecendo. E ela tá lá, entendeu? Então, eu acostumei, eu cresci vendo pay-per-view, vendo minha mãe falando com a televisão, dando bronca nos brothers e rindo e concordando. E ela fazia festa em casa quando eu tava rolando festa lá dentro da casa. Então, o BBB sempre foi uma grande partidão. Mentira, que incrível! E aí, eu, nos últimos anos, assim, desde ali antes da pandemia, naquele BBB 20, eu comecei a fazer, mostrando a minha rede social, eu acompanhando o BBB. Nesse mesmo jeito que minha mãe fazia, falando com a Thelma, eu xingando o participante. Aí, rolou esse BBB 20, que foi o da Thelminha. Rolou o 21 da Juliette e eu ali filmando também, mostrando as coisas, fazendo meme. 22 eu também tava, 23 eu também tava. E aí, surgiu o convite pra, nesse 24 agora, tá apresentando o MesaCast e o Bate-Papo BBB. Então, foi meio que uma realização de um sonho, né? Porque, desde criança... Você já assistia, já fazia, né, os comentários. É só se concretizou, assim, tá na Globo e, enfim, ter o contato principal. Mas você meio que ficou receoso? Você aceitou na hora? Como que funcionou essa aceitação do convite? Eu aceitei na hora e fiquei receoso depois. Porque eu fiquei assim, caramba, será? Como é que vai ser esse negócio? Mas, assim, eu não sei. Mas eu acho que, na minha cabeça, eu sempre realizei que, em algum momento, eu ia estar no BBB. Achei que ia ser dentro da casa, mas nunca me vinha, assim, eu nunca me imaginei dentro da casa. Eu achava que ia ser, mas eu nunca me imaginei ali, passando perrengue ou fazendo prova. Nunca veio essa imaginação, assim, na minha cabeça. E aí, quando veio esse convite, eu pensei, então era isso. Era isso que eu imaginava de estar no BBB um dia. E foi uma experiência, assim, muito doida, porque eu acompanho mesmo, assim. Eu sou daqueles, também, de ficar a madrugada inteira, o dia inteiro assistindo. Então, quando eu encontrava eles ali, no bate-papo, eu me sentia que nem um brother também, sabe? Eu sabia tudo sobre a vida da pessoa. Às vezes, eu até esquecia que a pessoa não fazia ideia de quem eu era, porque ela estava lá dentro e não estava me vendo. Então, foi muito... Pra mim, foi, assim, diferente de todas as outras vezes, mas foi muito legal. Me diverti demais, demais, demais. E o que eu queria até mesmo saber um pouquinho de você é, assim, porque você é humorista, né? E você colocar isso pra apresentar, óbvio que traz um tom muito mais legal pras pessoas que estão assistindo. Mas não sei como que foi pra você mesclar isso tudo. Foi desafiador também, meio que em alguns momentos, falar, não, agora vai ser um ad mais sério. Não, agora eu vou brincar mais um pouco. Foi desafiador pra você mesclar esses seus dois lados, assim? Muito. Até porque essa edição foi uma edição que a gente teve muitas polêmicas, né? Tanto dentro quanto no caso. Você estreou bem no BBB, né, Ed? É, numa edição bombástica. Tipo, a gente teve, por exemplo, o caso lá do quarto, que tava o Rodriguinho, o Nizam e essa galera. Foi o primeiro mês, assim, do BBB, foi tudo em cima disso. Então, a gente tinha que mostrar o que aconteceu pra toda essa galera que tava saindo. Aí depois veio o que aconteceu com o Buda, sabe? Foram várias situações, assim, que me colocaram à prova. Mas eu fiquei, eu apresento minha experiência como apresentador. Ela, eu faço stand-up comedy também, faço mestre de cerimônia de alguns eventos. E eu sempre tive essa característica de, por mais formal que fosse o evento, eu tentava deixar ele informal. Tentava deixar ele ali mais, sabe, mais leve. Meio que falar de igual pra igual pras pessoas. Sem ter aquela distância do apresentador. Que é muito certinho, sabe? Eu sempre falava do jeito que eu falo mesmo, assim, num bate-papo, numa conversa. Então, o meu grande desafio foi como é que eu vou falar desses assuntos sérios que eu sei que não dá pra deixar de falar. Só que com o meu jeitinho, assim, meio, meio, meio canastrão, sabe? Então, meio que rolou um trabalhozinho, assim. E eu, pô, dei muito sorte que a equipe lá do bate-papo BBB, toda a direção do Big Brother, Eles foram muito legais comigo, foram muito generosos comigo. Então, eles, de certa forma, me apoiaram até manter essa informalidade no papo. E essa, esse, tão menos apresentador e mais conversa de bar ali mesmo, sabe? Que é, apesar do nome do programa, é isso. É bate-papo com o Eliminado, né? É isso que eu ia falar. O bate-papo com o Eliminado é isso, né? É você ter esse contato com as pessoas que estão na casa, confinadas. E com as pessoas que estão te assistindo de uma forma mais informal mesmo. Tanto é que vocês levam o telespectador pra colocar ali um tweet que vocês leem, O que estão passando na nossa cabeça, enfim. Mas você falou sobre um assunto dos meninos ali no quarto, né? Que você pegou várias situações meio complicadas. E eu lembro que teve o assunto do Nizam, que aí vocês estavam indo super bem. Teve o assunto do Nizam, o pessoal começou a criticar. Depois disso, criticaram mais. Aí depois, elogiaram mais. Como que você lidou com todo esse público, assim, que muda de opinião muito rápido, Cancelam muito rápido, descancelam muito rápido. Como é que foi lidar com isso, assim, com essas críticas, sabe? Até porque tudo que é novo causa uma estranheza. Então vem com um pouco de mais crítica, né? É, com certeza. Até porque tiveram apresentadores e apresentadoras incríveis antes, né? Ana Clara, Vivian. Toda essa galera que tem uma identificação grande com o programa por ter estado lá dentro. Então sempre rola essa comparação. Mas eu vou te falar, eu me senti como se eu fosse o... Eu tinha um 26 dentro da casa, eu me senti o 27º. Porque era aquele negócio, se eu falasse bem do Davi, a torcida anti-Davi vinha falar mal de mim. Se eu falasse bem da Fernanda, a torcida que era contra a Fernanda vinha falar mal de mim. Então eu meio que me senti ali no meio também, sabe? Eu me senti dentro da casa, apesar de estar aqui fora. E eu sempre lidei muito bem com críticas. Foi, obviamente, o BBB é um canhão, né? Você atinge um público muito maior do que qualquer coisa que você possa fazer. Mas eu sinto que eu consegui lidar bem. No começo eu li algumas coisas e eu ficava assim, meu Deus, será? Meu trabalho agora, eu tô colocando tudo a perder. Depois eu entendi que é um programa de torcida. Eu entendi que tem muitas emoções envolvidas, né? As pessoas... Tem gente que assiste com a flor da pele. Então eu entendi isso e pra mim foi muito mais fácil. E até me tranquilizou pra depois ali desse momento de mais críticas ali do começo, sabe? Da virada do começo pro meio até o final do programa. Foi mais fácil de fazer porque eu já tava assim mais calejado com esse lance de críticas, de comentários. E sempre absorvendo o que a galera falava de interessante, sabe? Que você via que não era só um hater gratuito ali e que era uma crítica mesmo pra melhorar. Porque, pô, o BBB tem muitos fãs e tem uma galera... É legal a gente ouvir o que a galera tá falando, né? É pra te acrescentar, né? No seu trabalho. É, acrescenta muito. Principalmente quando eu resolvi levar pro lado da galhofa ali, sabe? Fazer como foi o da Bia, como foi o da Fernanda também, que foi muito divertido. Como foi o do próprio Buda, que começou de um jeito meio tenso e terminou com a gente rindo. Veio que lutando capoeira ali no final. A galera gostou disso, comprou o barulho. E eu percebi que isso também, esse fato de tornar o negócio ali mais leve, mais engraçado. Até me abrir espaço pra poder dar uma alfinetadazinha, fazer uma piada um pouco mais fácil, sabe? Em tom de brincadeira, mas jogando mais verdades. Você faz aquela pergunta e depois dá uma... E aí? Como é que é? Sabe? Você fazia muito isso. Muito isso. A pessoa também não... Porque, pô, eu imagino que seja muito difícil, sabe, Peter? Você acabou de sair. Você não faz a menor ideia do que tá rolando aqui fora. E aí você já é bombardeado ali de notícias. Eu falei, não, vou fazer o que a galera quer, quer perguntar, quer ir ali na ferida. Eu vou fazer do jeito leve, zoando, brincando. E aí você termina tirando até mais informação do que você queria, sabe? Isso é verdade. O pessoal também entra na brincadeira e vai indo, vai contando. Mas isso te mexeu, assim, de alguma forma emocional com você ali no comecinho? Teve algum momento que você falou, putz, será mesmo que eu devo continuar nesse bate-papo BBB? Ou, tipo, não? Vai dar certo em algum momento? Então, eu sabia que eu devia continuar, de toda forma. Eu sabia que eu precisava meio que me encontrar e encontrar o tom ali. Que fosse um equilíbrio entre tudo que a galera tava querendo, sabe? Então, foi difícil, não vou negar pra você que foi difícil. Algumas coisas você lia, assim, e falava, meu Deus, eu entrei aqui, vou sair daqui sem isso e sem o que eu já tinha antes. Vou colocar a minha carreira toda a perder. Então, batendo o desespero, você fica noiado, assim, um pouquinho. Mas eu sinto que do meio pro fim, eu acho que quando acabaram essas polêmicas mais pesadas, assim, que também foi importante, eu sinto, a gente passar pra poder entender como lidar com isso, né? Porque já é, o programa já tem muita emoção. E nesses casos ainda tem mais emoção ainda envolvida, sabe? Quando ganha um apelo nacional, como várias coisas desse BBB tiveram um apelo nacional. Quando fala de pautas importantes, assim, você fica, você fala, ok, eu preciso passar por isso. Eu preciso entender como é que eu vou dar o meu jeito de falar do meu jeito sobre essa situação. Então, acho que foi um aprendizado esse começo. E aí, depois, quando a gente azeitou ali o programa, quando a gente entendeu o nosso tom, como a gente entendeu como ia continuar, as coisas ficaram muito mais fáceis. Eu nunca pensei em desistir, mas eu confesso que eu fiquei abalado, assim, eu fiquei uns diazinhos sem dormir. Mas depois foi ótimo. E o mais importante, eu nunca deixei de me divertir, sabe? E eu estava me divertindo muito, porque, enfim, adoro, sou apaixonado por reality e sou apaixonado pelos personagens. E a gente deu sorte que esse BBB tiveram, acho que praticamente, praticamente não, o elenco inteiro foi de bons personagens, né? Grandes histórias. É verdade. E em relação à Tatá Versosa, assim, como é que foi dividir com ela essa experiência, essa responsabilidade também de entrevistar ali, né, as pessoas que fazem papo legal? Foi uma troca muito interessante. A Tatá é a Tatá, né? Eu até brincava com ela, que eu falava, eu sou seu fã desde criança. Mas a Tatá, ela é... Pô, ela tem uma experiência, né, de trabalhar com a TV já há muito tempo, desde menor de idade, que ela já fez malhação e tal. Então, eu aprendi muito com a Tatá, a gente teve muitas trocas, a gente sempre conversava, a gente batia o roteiro ali com a equipe e depois a gente conversava entre a gente, pra gente também ter nossos momentos de, sabe, de ir ganhando intimidade, de a gente ir aumentando o entrosamento. Em alguns momentos, deu pra ver que a gente conversava no olhar, sabe? Tipo, eu olhava pra ela, ela olhava pra mim, a gente já sabia qual era o momento do outro. Eu acho que, como tudo que é novo, né, como a gente falou, levou um tempo até a gente chegar ali num lugar e eu sinto que quando a gente chegou foi ótimo. E quando terminou, a gente já tava assim, pô, que pena, eu podia fazer isso pro resto da minha vida. O BBB podia estar agora até setembro, que a gente faria de boa, e foi... Então, isso significa que você pode voltar, então, no BBB25, talvez? Ah, tomara, tomara. Eu queria muito, porque foi, de verdade, foi a melhor experiência da minha vida. Fiquei muito feliz, muito feliz. É muito legal, você, sabe, você tá assistindo, sei lá, a Bia, e aí, no outro dia, a Bia tá lá, conversando com você. Você tá assistindo o Davi ganhando, e aí o Davi ganha o prêmio, e depois ele vem sentar pra conversar comigo, sabe? Muito legal, eu me senti fazendo parte de um momento importante da TV brasileira, que foi, né, que esse BBB entrou aí pra história como um dos grandes BBBs, e eu tava lá fazendo parte, então, pra mim, foi com orgulho, sabe? Se rolar, vou deixar até aqui o meu apelo, renova o meu contrato. A gente apoia, viu? Arroba Boni, a gente apoia muito. Agora, Ed, tu torcia pra alguém? Vamos falar, assim, a verdade. Tinha ali uma torcida, não tinha, porque eu liam algumas matérias, você falando assim, ah, se eu tivesse que escolher um quarto, eu estaria ali no Gnomos, que eu meio que, né, me identifiquei um pouco mais, se eu tivesse no BBB, eu estaria ali conversando com o pessoal, pela Pitela, não, não, não. Mas você tem, assim, uma pessoa que você torcia? Isso te permitia? O trabalho te permitia ter isso? Eu sempre assisti o BBB, eu sempre tive alguém que eu torcia mesmo, assim, sabe? Mas esse eu entrei com a minha cabeça, assim, eu tava muito preocupada em fazer um trabalho legal, sabe? Então eu falei, meu Deus, eu posso ter alguém que eu vá puxar sardinha, que eu vá gostar, que vai ser meu favorito. Eu preciso ser neutro. Eu preciso respeitar o contrato, né? Pensando no contrato. Exato. Eu preciso muito desse emprego. E aí, eu consegui desbloquear um negócio na minha cabeça, que foi, e esse ano, por terem várias câmeras, inclusive, foi o ano que mais teve câmeras ali pra você acompanhar no Globoplay, no PP View, eu consegui meio que assistir todo mundo. E aí, eu entendi. Eu até trocava muito essa ideia com o Tadeu lá nos bastidores, que o Tadeu, ele assiste todo mundo como se fossem todos os filhos dele, sabe? E você termina criando uma conexão ali com essa galera que é muito louco. Eu queria ser amigo de todos. Eu me sinto amigo de todos. Eu mando DM no Instagram, como se a gente fosse brother, como se a gente estivesse convivendo diariamente. Então eu sinto que eu consegui me conectar com todas as histórias. Eu falo que eu ficaria ali no Gnomos porque eu imagino, eu entrando na casa, encontrando a Pitel, outra Lagoana, eu ia querer estar ali perto, sabe? Porque a gente que é do Nordeste e a gente que tem esse regionalismo lá e quem nasce em Alagoas tem um regionalismo muito forte, eu naturalmente ia querer me associar ali de alguma forma, fazer uma dupla, montar um grupo e tal. Mas eu não tive um favorito. Eu acho que todos foram meus favoritos, mas sempre tem aqueles destaques da edição, né? Que você pode falar, pô, o Davi foi um excelente jogador. A Fernanda, uma história muito boa e eu acho que esse contraponto foi importante. Foi massa ter esses dois grupos, assim. A Bia, um personagem incrível, a Bia. Me diverti muito. O Bim, que também foi um cara que me surpreendeu. Aí teve a história do Buda. E aí, sabe? Enfim, você termina criando uma empatia porque você tá vendo eles ali e você os vê pessoalmente depois e parece que na sua cabeça você cria uma história com aquelas pessoas. Então eu não tive um favorito. Pra mim, todos foram favoritos. Eu amei todos, amei conhecer todos e quero ser amigo de todos aqui fora. E você fica assim, quando você começa a se emocionar com algum participante, você fala opa, peraí, eu não posso me emocionar. Deixa eu enxergar isso por outra perspectiva. Confesso que isso aconteceu várias vezes. E aí, eu cheguei e parava. Peraí, não posso, não posso me emocionar. Aí eu voltava pra trás e falava não, vamos enxergar de outro prisma. Vamos ver. E aí, eu sempre tô na rede social, sempre. Sempre tô no Twitter, sempre tô no Instagram. Tô sempre vendo a opinião das pessoas. Então isso me ajudou também. Porque como eu não me fechei numa bolha, eu comecei a prestar atenção em tudo que a galera tava falando, também me ajudou a não criar um vínculo direto com o participante, sabe? É difícil, porque reality show é feito pra você se apaixonar por alguém, escolher seu favorito. Mas eu sinto que esse eu consegui passar em colo-me. E existiu, assim, algum... Existiu um bate-papo que você achou que foi o mais desafiador pra você? Ah, esse... O do Buda ali foi... O mais tenso, né? Foi o mais tenso. Porque era... O Brasil inteiro queria ver o que ia acontecer. E apesar de eu ser o apresentador do bate-papo BBB, eu tava que nem o Brasil, querendo ver o que ia acontecer, né? E assim, eu acho que foi... A ansiedade do antes foi maior do que a ansiedade do momento, sabe? Por muito tempo ali, nossa, e agora? Como é que vai ser? Até que a direção tomou o cuidado de avisar pra ele antes dele chegar lá. Isso meio que... Ele meio que chegou preparado, né? Já, assim... Obviamente ele não sabia de todas as informações, mas deu tempo dele pensar alguma coisa. E aí eu decidi... Que a gente... Naquele começo, a gente ia fazer... A gente decidiu junto, né? Na verdade, que naquele começo a gente ia fazer mais leve. Falar pro Buda assim, ó... Sem julgamento de valor, se você quiser falar alguma coisa, tá aberto o espaço. O Buda foi um cara muito sereno ali naquele momento, né? Ele falou muito bem. Então isso também deu uma tranquilidade. Porque ali poderia... Ele poderia desabar de choro, né? E aí seria difícil. Ou ter alguma outra reação, ficar nervoso, enfim. Mas ele ficou de boa e a gente conseguiu levar a entrevista numa boa. No final ele até sorriu, tava rindo. A gente tava na brincadeira. Foi mais leve mesmo. E que bom que ele soube antes, né? Porque imagina... Eu pensei que vocês iam meter uma Camila do nada com a Camila falando. Então tá solteiro, mas... A galera queria. A galera queria. A galera implorava. A galera implorava. Mas eu acho que foi o corretíssimo, assim, super ético e seria muito ruim pra ele e até mesmo pra vocês, né? Lidarem com a situação de uma pessoa descobrindo ali agora que, mano, acabou o casamento de 15 anos. Como que funcionaria isso? É um ser humano ali, né? Eu sei que o cara participou do BBB, ele se inscreveu porque quis e tal, mas são situações que, sei lá, são off-jogo, né? São fora do jogo. Então, também é difícil a gente lidar com isso, sabe? Não tem muita emoção envolvida. E no fim, que bom, que tá tudo certo. Mas de resto, acho que... De resto, foi tudo muito tranquilo. E esse do Buda, inclusive, a ansiedade foi mais antes. Depois, foi muito tranquilo. E os outros, depois do Buda, nossa, foi uma tranquilidade que eu pensei assim, nossa, o pior já foi. Se eu passei por isso, agora eu consigo fazer todos normais, tranquilamente. Exatamente. Mas teve um que foi muito marcante pra você, assim, Ed? Eu cito dois sempre. Eu cito da Fernanda e eu cito da Bia, que foram os dois que mais me marcaram, assim, porque... E bom, o contraponto, né? É, exatamente. E acho que foi justamente por isso, porque eu tinha entendido o humor da Fernanda ali dentro da casa e eu também entendi o humor da Bia, também, dentro da casa. Então, eu queria conversar com elas como um cara que tava entendendo o que elas estavam fazendo sem julgar, sabe? Sem julgar o que elas estavam fazendo. E aí, terminou que a gente se conectou rápido ali, sabe? A troca, tanto com a Fernanda quanto com a Bia, foi imediata. Muita gente até fala, pô, parece que você já se conheceu há muito tempo. E eu já conhecia elas há muito tempo, né? Pois é, elas... E elas também te conheciam há muito tempo, mas... Não, assim, pessoalmente nem também você vivendo no reality, né? Mais como o Edmurista e tudo mais, o seu trabalho, né? É, e aí, quando elas chegaram ali foi muito legal. Porque eu acho que esse momento de conexão com o participante, por ser um negócio ali, como eu falei, o cara acabou de sair, meu Deus, desespero. Você encontra alguém que tá falando com você ali de boa, tá te abrindo um sorriso, a pessoa fica mais relaxada. E quando elas viram isso, que eu tava instigando elas a serem quem elas são, sabe? Quando eu mostrei o louvor pra Fernanda, aquele... Tem um filme chamado CTV de sete horas! Que ela foi soltou. Ed, pra você ter uma noção, eu tava muito alinhada de Twitter, né? Eu gosto, eu prefiro mais Instagram e tudo mais. E não tinha ainda no Instagram essa música mesmo. Aí eu fui ver o bate-papo, eu falei, não acredito! E eu amei muito esse louvor. E aí, depois eu fiquei aqui em casa toda hora cantando. Aí meu marido, cara, você só canta esse louvor? Eu falei, mano, virou meu louvor preferido. Desde que o Ed presentou a pergunta. É engraçado isso! Muito bom! E o contraponto foi ter chegado com a Bia, com a roupa de saco de lixo também. Muito bom! Nossa! Ela entrou no meio da roupa e a gente ficou... Foi muito engraçado, muito engraçado. Então, eu acho que esse momento de ter recebido eles ali com carinho, terminou gerando grandes momentos ali no bate-papo. Muito bom! Existe alguma receita, assim, alguma fórmula pra apresentar o bate-papo BBB? Ou é só ser você mesmo? É, eu acho que a primeira coisa é ser fã do programa. Porque quando você é fã do programa, você tem as referências, você, sabe, tipo, às vezes você quer falar alguma coisa pra pessoa, a pessoa te dá uma informação e se você não estiver assistindo, você vai ficar boiando ali. Então, sabe, é muito legal você poder chegar e a Bia fala alguma coisa. Fala, é, mas aquele dia, uma madrugada, depois da festa, eu lembro que você fez tal coisa. Então, isso termina deixando o bate-papo mais fluido, sabe? E a pessoa se solta porque a pessoa vê, ué, tô conversando com alguém que acompanhou mesmo. Entende, né? Então, cria essa conexão. Então, acho que o segredo é esse. É, tipo, é só gostar do BBB, só assistir ali com carinho, entender que o BBB é um programa de entretenimento, né? Então, não precisa, a gente não precisa julgar, não precisa estar assistindo com uma régua moral. São 26 pessoas que foram nesse correndo atrás de 3 milhões de reais. Então, tem tanta coisa envolvida, sabe? Acho que a gente pode assistir com o coração mais tranquilo e menos dedo na cara, sabe? Concordo completamente. Bom, a gente tá chegando no finalzinho da nossa entrevista, Ed. Queria saber quais são os seus planos. Então, daqui pra frente, porque BBB é só ano que vem e eu espero muito te encontrar no Vasco Papo novamente. Vou fazer esse apelo ao Boninho, arroba Boninho, por favor. Assine o contrato do Ed novamente, que a gente quer muito te encontrar. Mas quais são os planos, assim? O que você tá planejando pra esse 2024 e depois do BBB? Vou... Meu primeiro plano é acender uma vela pra ver se toca o coração do Big Boy. Se ele é novo. Jeju e oração, meu filho. Vai dar bom. Vai dar bom. Mas eu tenho... Minha carreira de humorista continua, né? Eu tô no Porta dos Fundos, eu faço parte lá do Porta dos Fundos. Então, meu trabalho lá continua. Eu faço show de comédia pelo Brasil. Então, você que tá assistindo aí, se eu passar pela sua cidade, vai lá me ver, dá um abraço. Vai me chamar de gnomo, vai me chamar de fada, que eu gosto de... De Edgar, tá tudo certo. De Edgar. E esse ano vai sair um filme que eu fiz, vai sair agora em maio. Filme muito legal, que chama Morando com o Crush. Vou gravar um reality show também, aí, outra coisa, as novidades. Então, assim, tem muita coisa pra acontecer e eu espero 2025 estar lá no Big Brother de novo, porque foi muito especial pra mim e eu quero continuar fazendo... Não quero largar esse osso de jeito nenhum, porque é muito... E a gente não quer que você largue também. Mas você entraria de participante? Vai que surge um convite assim. Eu entraria também. Já estamos aqui, já foi fora da casa, vamos dentro também. É isso. Ed, queria muito te agradecer, de verdade, por essa entrevista, por esse bate-papo tão leve, tão incrível. Acho que você é tudo que você foi no bate-papo. e essa leveza que você levou pro programa fez a gente se conectar ainda mais com você. Então, assim, parabéns pelo trabalho incrível, parabéns pela pessoa, pelo profissional que você é. Espero te encontrar mais vezes pra gente conversar, falar mais BBB, né, que eu espero realmente te encontrar ano que vem e falar também sobre os seus projetos que estão vindo por aí. Obrigada de verdade, viu? É, eu que agradeço. Fico muito feliz com o convite, tamo junto sempre que precisar. e não tiver o convidado a desmarcar, você me chama que a gente arruma assunto pra falar. E obrigado pelas palavras, é muito legal. A gente sabe que é um programa, pô, eu falo isso sempre, né, que é um programa, é muita emoção envolvida, é muita gente assistindo, move uma nação. Então, receber um feedback desse seu, que também é uma grande acompanhadora, assistidora, nem sei como dizer de rádio e de shows, é muito importante.